Então eu preciso ajudar as pessoas com o exemplo da minha família, com os acertos e com os erros. Eu quero que as pessoas entendam que se tem alguma coisa que pode melhorar esse processo é o amor. Na verdade o amor, quando não cura, ele atenua. Quando o amor não resolve é porque a dose foi pouca. Então a família tem que se amar e tem que amar a pessoa que está doente e tem que compreender esse processo. Porque senão adoece todo mundo junto. Então é uma doença familiar. Os governos têm que se envolver mais. Só quem passa por isso sabe o tamanho do problema. Não é fácil. Não é uma doença como o coração, não é uma doença como o câncer inclusive. Então é uma doença que afeta uma rede de pessoas. É uma doença social. Eu espero do fundo do coração que esse documentário acalme a alma das pessoas que passam por isso.